Inglaterra suspende quase todas as restrições contra a Covid. Fim das medidas não vale para os outros países do Reino Unido, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. O uso da máscara deixa de ser obrigatório, mas ainda é recomendado em alguns casos. A Inglaterra se tornou nesta segunda-feira, 19, o primeiro país do Reino Unido a suspender praticamente todas as restrições impostas durante a pandemia para combater a Covid-19. O uso da máscara deixou de ser obrigatório, mas ainda é recomendado no transporte público e dentro das lojas. O fim das medidas não vale para os outros países do Reino Unido, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Veja o que muda a partir deste 19 de julho na Inglaterra. O Freedonday, dia da liberdade, em tradução livre, foi adotado devido à vacinação avançada e ao baixo número de mortes, apesar do forte aumento no de casos confirmados. Veja mais abaixo. Pesquisa divulgado pelo jornal T-Times nesta segunda, diz que 31% dos entrevistados acham correta a decisão de levantar as restrições e 55% errada. Outros 14% disseram não saber. Veja também. Apesar de ter mantido o fim das restrições na Inglaterra, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse na semana passada que a pandemia do coronavírus não acabou. Abre aspas. Não podemos virar a chave na segunda, 19 de julho, e voltar a viver como antes da Covid-19. Fecha aspas. Afirmou Johnson. Abre aspas. Mas vamos manter o plano de suspender as restrições legais e a obrigatoriedade de distanciamento social. Fecha aspas. Johnson disse também que o governo pode passar a exigir que frequentadores de casas noturnas apresentem um certificado de vacinação para poderem entrar nos locais. Isso ocorrerá, disse o premier, quando houver vacinas o suficiente para toda a população maior de 18 anos. Mais de 82 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Reino Unido, o equivalente a 121 doses para cada 100 habitantes, segundo dados do Ouro Ouro de Indata. Mais de 68% dos britânicos já receberam ao menos uma dose e 53% estão completamente imunizados. No Brasil, por exemplo, esses números são de 40% e 16%, respectivamente. A média de novos casos disparou nas últimas semanas, de cerca de 1,5 mil em maio para mais de 45 mil atualmente, alta de 2.867% em menos de dois meses. Mas, apesar da forte alta, o número ainda está abaixo do recorde de 59 mil de janeiro e não está sendo acompanhado de uma disparada nas mortes. A média de óbitos, que era de menos de seis por dia em maio, está em 42 atualmente, alta de 643%. No pior momento da pandemia, em janeiro, o Reino Unido chegou a registrar mais de 1,2 mil vítimas da Covid-19 por dia. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.